Uma viagem no tempo, uma viagem à lua, um passeio por Troia e muito mais em A Torre Sombria e outras histórias de Seth Lewis. Olá, Tolkien Talkers! Sejam muito bem-vindos ao TT Lewis, quadro que aborda vida e obras do queridíssimo Jack, Seth Lewis. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e quando eu apareço por aqui, é trazendo resenhas e novidades acerca de Seth Lewis. Hoje nós encerramos todas, eu disse todas as obras de fantasia de Seth Lewis. Se você olhar aqui no nosso quadro, você vai perceber uma playlist completíssima que já tem As Crônicas de Narnia, Até que Tenhamos Rostos, Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, Trilogia Cósmica, e hoje encerramos com Chave de Ouro, com A Torre Sombria e outras histórias. Na verdade, esse livro aqui reúne contos acabados e inacabados de Seth Lewis, então encerramos. Sabe como fica mais fácil de você acompanhar tudo isso? Se você for inscrito, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações, e deixe seu comentário já no começo desse vídeo, porque a gente merece, e você ajuda muito a subir a relevância do canal. Já que nós vamos falar sobre Viagem no Tempo, deixe um emoji que lembra Viagem no Tempo, pode ser Troia, e vamos conversar sobre essa obra. Antes, nós conhecíamos A Torre Sombria como A Torre Negra, que era publicada aqui no Brasil pela editora Planeta. Agora, a editora Thomas Nelson Brasil republicou na edição especial dos livros do Seth Lewis, naquele padrão que nós estamos mais que acostumados e deslumbrados, né? Então, agora, para completar, para aumentar a nossa coleção, temos A Torre Sombria, e essa pequena mudança de negra para a sombria fez bastante sentido, porque esse título vem de um poema. E aqui, então, nós temos A Grande Torre, o livro parece um vermelho, né? Talvez vocês lembrem bastante de Cartas a Malcom, mas, na verdade, eu chamaria isso aqui de um laranja muito aceso, parece aquele marca-texto mesmo. Aqui do lado, então, temos um laranja bem leão, e atrás aqui com um arabesco, que já é da coleção. Então, coloca na estante ali, fica igual todos os livros, fica bonito demais. E esse livro aqui é um livro de leitura bem fluida, diferente das obras apologéticas do autor, mas não é uma literatura infantil. Quando a gente fala de fantasia de Lewis, geralmente a gente lembra, assim, as Crônicas de Nárnia, mas não. Se você reparar pelas histórias que estão ali no cenário, a maioria dos livros de fantasia de C.S. Lewis, tirando o Nárnia, é uma fantasia mais adulta, mais pesada, mais sombria e até um pouco oculta. Como eu disse, nessa obra nós temos contos acabados e inacabados, porque o que aconteceu? C.S. Lewis faleceu em novembro de 63. Em janeiro de 64, o irmão dele estava fazendo uma limpa na papelada de C.S. Lewis e começou a realmente colocar fogo nas coisas de C.S. Lewis, na papelada que tinha ali. Só que o jardineiro da família sabia que o Walter Hooper, secretário de muitos anos de C.S. Lewis, prezava muito pelas obras, pelos escritos do autor. E aí ele conversou e falou assim, ó, vou guardar uma papelada que tá por aqui, porque isso daqui vai virar lixo. Tem interesse? Claro que ele tem. E lendo, então, essa papelada, ele encontrou muitos contos inacabados e contos, assim, pequenos e acabados também, e achou justo publicar. E tudo isso nós encontramos no prefácio desse livro aqui, por Walter Hooper, contando de onde vieram esses contos. Aí eu fiquei pensando, imagina o tanto de coisa que realmente não foi queimada de C.S. Lewis. Mas tudo bem. E aqui, inclusive, nós temos algumas partes de alguns contos faltando que o Walter Hooper coloca, ó. Aqui, provavelmente, era uma inserção de tantas páginas, falta mais ou menos, nesse ponto aqui, 400 palavras. Então, quando você for começar a ler, tenha em mente que algumas coisinhas estão faltando, mas é bom que a gente completa no nosso imaginário, né? E é muito legal ver esse outro lado de C.S. Lewis muito diferente de As Crônicas de Narnia e de tudo que ele já tinha escrito também. O livro conta com seis contos que eu coloquei aí na tela pra vocês, e alguns são mais bem-humorados, alguns são mais históricos, outros são mais sombrios, né? E o primeiro conto que dá título ao livro, que é o conto de nome A Torre Sombria, veio, na verdade, esse nome de um poema, de um dramaturgo da época de C.S. Lewis. Então, fez muito sentido trocar o nome de A Torre Negra para A Torre Sombria. E aqui na Torre Sombria, os personagens estão discutindo sobre a possibilidade de uma viagem no tempo. E uma curiosidade sobre esse conto é que ele é como se fosse um spin-off de A Trilogia Cósmica, porque aqui nós encontramos Aaron Ransom. Ao que dá a entender, ele tinha acabado de participar da sua primeira missão, então é como se fosse um livro, um conto, escrito logo após o primeiro livro da Trilogia Cósmica, Além do Planeta Silencioso. Você precisa ler Além do Planeta Silencioso antes? Não, mas é bacana que você entenda que a Trilogia Cósmica se trata de uma viagem no espaço e que Aaron Ransom é o personagem principal. Aqui nesse conto, A Torre Sombria, C.S. Lewis faz parte como personagem, inclusive essa história está acontecendo de acordo com a perspectiva dele. Então ele não é só o autor do livro, mas é o narrador da história também, porque ele faz parte dela. E aqui então, os pesquisadores de Cambridge começam a discutir sobre a possibilidade de uma viagem no tempo. E aí eles começam, alguns são a favor, outros são contra, porém eles têm um cronoscópio. Esse cronoscópio é um objeto observável. E eles observam esse cronoscópio e eles percebem que existe um lugar dentro de uma torre sombria, que depois eles descobrem qual é esse lugar, mas que as pessoas vão até um homem que tem um ferrão. E depois de serem ferruadas, elas passam a assumir um comportamento muito estranho. Inclusive, um dos personagens que se passa no tempo real, ali, estão também presentes nesse tempo alternativo. E é uma história, assim, muito envolvente, que passa muito rápido, porque você quer saber o que vai acontecer. Só que tem um teor mais sombrio, mais suspense, e aí você vai se envolvendo com a história que realmente passa muito rápido. Então eu gostei bastante desse conto aqui, e eu não posso falar mais nada sem dar spoilers. Um conto super destaque também é o conto do Homem que Nasceu Cego. Esse conto, na verdade, conta a história de um homem que nasceu cego e agora passa a enxergar. E ele começa a ter uma fixação pra saber o que é luz. Então ele sai perguntando pra todo mundo, isso aqui é luz? Tá, mas isso aqui é uma luz? Ele aponta pra uma lâmpada e pergunta, essa é a luz, então? E ele não compreende que a luz é algo pelo qual nós conseguimos enxergar, mas que não é um objeto. Então é um conto que tem, assim, uma lição de moral bem legal quando você termina de ler também. Um dos contos mais criativos é As Terras Inferiores, em que C.S. Lewis se encontra com um amigo antigo, e esse amigo leva a sua noiva, né? E aí C.S. Lewis fala que não tem nada que ele desgosta mais do que receber visitas de surpresa, e além disso a visita vira acompanhada. E aí a gente já percebe aquele sarcasmo de C.S. Lewis, né? Só que daí conversando ali com os dois, ele começa a ter visões estranhas de Terras Inferiores, e é como se ele estivesse na realidade, mas essa realidade está distorcida, algumas coisas são gigantescas, e tem uma mulher também que tem o sorriso, assim, perfeito, e um corpo gigantesco, e aí no final do livro você fala, eu não acredito que C.S. Lewis fez isso, e que essas Terras Inferiores têm esse significado. Então são contos pequenos, mas que nos envolvem assim, e que você quer muito saber o final, só que alguns não têm final, e isso é bem triste. E um conto que realmente merece a nossa atenção é Depois de Dez Anos, porque aqui C.S. Lewis coloca dois personagens da história de Troia. Depois de Dez Anos foi escrita, depois que C.S. Lewis tinha visitado a Grécia, e aqui ele reconta a história de Menelau e Helena de Troia. Helena de Troia era conhecida por sua beleza incomparável, e aqui ele conta desde o momento em que os soldados estão dentro do cavalo de Troia, então mostra ali aquela aflição dentro do cavalo, até o momento em que Menelau se encontra com a sua amada, depois de dez anos que ele havia se casado com ela. Então será que agora a realidade, depois de dez anos desse grande amor vivido, é a mesma? Então é bem legal, merece um super destaque também. Esse livro deixa muito claro em como C.S. Lewis tinha essa pluralidade de conseguir escrever realmente o que ele desejava. Ah, ele quer fazer um conto mais infantil, Nárnia. Ele quer fazer um conto mais mitológico, até que tenhamos rostos. Não, ele quer fazer algo sombrio, algo mais escuro, algo mais oculto, a torre sombria. Então ele era extremamente criativo, e na verdade era um desejo dele, que ele não fosse reconhecido apenas por uma obra, ou um estilo de escrita, mas que ele fosse reconhecido por ser tão plural, assim como nós o conhecemos hoje. É um prazer ter lido todas as obras de fantasia de C.S. Lewis, com toda certeza. Desse livro aqui eu só não gostei do conto Anjos Ministradores, eu achei um tanto quanto bizarro, mas eu quero saber de você, depois que você ler, o que você achou? Uma característica do autor é que ele nunca sonhava com a história antes de começar a escrevê-la. Ele começava escrevendo e ia vendo o andamento da história. E alguns contos aqui possuem o comentário posterior de Walter Rupert falando, conversando assim, não, C.S. Lewis já havia conversado comigo a respeito dessa história, provavelmente teria terminado dessa forma aqui, se ele tivesse terminado, mas é bem legal assim, porque nós temos essa sensação de conversar com alguém que conhecia C.S. Lewis intimamente. Então sim, eu indico muito pra vocês, mas vocês sabem que os livros comprados aqui são sempre pelo link do TT, porque dessa forma você nos ajuda a crescer sem custo adicional pra você. E tem tantas formas de nos ajudar, você encontra aqui na descrição do vídeo. Mas a forma, assim, mais fácil pra você que deve ser feita agora é clicando aqui pra se inscrever caso você ainda não seja inscrito e ativando o sininho pra não perder as notificações. E me conta, a Toy Sombria já está na sua lista de leitura? E se não estava, está agora, depois que nós conversamos sobre ela? Não se esqueça também de conhecer o meu trabalho em faleicomor.com.br, tem clube do livro, tem podcast pra você me ouvir por aí fazendo suas atividades, e no Instagram eu converso com vocês todos os dias, não deixe de conferir e de me acompanhar por lá também. Agora que terminamos as fantasias de Seth Lewis, vamos de releitura, né? Mas é claro que eu espero vocês com novidades no mês que vem, no nosso quadro mega especial. Boas leituras e um beijo da Gabi. Boas leituras e um beijo da Gabi.